A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BEGIS é uma empresa que faz inventos Se você precisa fazer um invento, contacte a BEGIS Ele faz uma montagem, faz a publicação de tudo o que você precisa E você não fica, nem mais nem menos, num dia com 20 mil simulações Que tem o site desta empresa Desde já, muito, muito obrigado a todos eles que trabalham em conjunto E deixando ali o nosso amigo Guedes Que à entrada tem uma exposição, uma mini exposição Quem quiser visitar, fazer perguntas Pois ele estará ali para vos responder E explicar aquele gosto que ele tem pela coleção Hoje está aqui a apresentar a coleção do café com moinhos E está também a trabalhar em Portugal Para um evento, uma publicação no Ivalongo Ivalongo, ele está aqui na Suíça e está a trabalhar para Ivalongo em Portugal Isto as fronteiras hoje já não existem E a gente pode estar aqui a trabalhar em conjunto em Portugal Por isso, para vocês que se debirtam Então, vamos ter aqui um pequeno desfile A demonstração de todos os grupos E depois, então sim, vamos ao festival Para já, vamos só demonstrar aquilo que eles nos vão propor daqui Estas duas horas Que vai ser precisamente meia hora a cada grupo Que vai levar este festival Para já, vamos então dar início ao desfile E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.